Amores sempre rolaram na vida de um ser. Passados e esquecidos já nem são amores. São o vazio e o nada. Bom, gente, vamos ver quem vai estar conosco no programa de hoje. Tem uma expressão que eu acho muito pertinente. As mulheres, quando morriam, junto com o seu corpo, era enterrada a sua biografia. E eu acho que se a gente fala em espírito do tempo, o nosso de agora é justamente esse de tirar do silenciamento, tirar do apagamento. Tirar deste lugar para dar visibilidade a elas. Está aí a professora e escritora Krista Berger e o percussionista e educador Edu Pacheco. E a gente começou o programa de hoje com essas pequenas, com essas frases um pouco sombrias a respeito do amor, do nada, enfim. E essas frases, essas palavras, são da autoria de alguém que tardiamente está se dando a conhecer, está sendo conhecida, está sendo recebida da forma como talvez sempre devesse ter sido. Eu estou falando da jornalista e da tremenda ativista de diversas áreas, Jurema Finamor. Por que eu estou falando dela? Porque nós vamos ter o prazer de conversar com quem é responsável por esse resgate, além, enfim, de muitíssimas outras frentes e de atuação das quais ela vai nos falar. Um prazer enorme a presença da Krista Berger. Obrigado. Bom dia. Eu que te agradeço poder falar nesse programa legal sobre América Latina, música, Jurema Finamor. Pois é, que figura incrível que tu resgatas. E é curioso porque a gente está falando de um resgate de alguém que em seu tempo, em seus meios de atuação, foi muito conhecido. Não é um resgate de alguém que era obscuro. Muito antes, pelo contrário, é alguém que foi, em alguma medida, e é claro que eu estou falando isso a partir do que tu narras, do que tu contas, alguém que foi invisibilizado, que foi suprimido de relatos fundamentais. Quem era a Jurema Finamor? Ou quem é? Porque essas pessoas têm a obra a continuá-las. Fala um pouco dela e desse teu encontro com ela. A Jurema foi nascida em 1919, de São Paulo, vai para o Rio, e muito cedo ela se envolve com as questões que eu acho que é daquele tempo histórico do Brasil. Uma intelectual, jornalistas, escreve, é a funcionária pública. E naquele período eu acho que o Partido Comunista é muito importante. Então, esses escritores todos, desde o Graciliano Ramos até o Jorge Amado, ela conviveu com eles. E, como companheira do Letelba Rodrigues de Brito, que foi o advogado do Prestes, advogado do Jorge Amado, ela viajou com ele e, na volta, escreveu sobre. Então, eu diria que é um dos primeiros livros sobre a União Soviética, sobre a Coreia, sobre a China e, por último, sobre Cuba, que foi em 1961 e a Revolução Cubana em 1959. Então, é muito recente o livro dela em relação ao acontecido e publicado no Brasil. E ela, como jornalista, entrevistou praticamente, eu diria, todas as grandes personalidades do mundo que passaram por aqui, desde o cineasta, a Rossellini, até o Sartre. E ela sempre fazia essas entrevistas e passava a conviver com eles, porque ela também era uma excelente cozinheira. E, desde o Guillem, o poeta cubano dizia, a única feijoada que não me faz mal é a da Jurema. Então, ela é uma figura que passou por todos esses espaços, e daí exilada em 1964. Ela tem dois momentos em Porto Alegre que eu acho muito legais. Ela, em 1962, vem lançar o livro, Mais Bem Fidel, que é o nome do livro sobre Cuba, no Teatro de Equipe, aqui de Porto Alegre, aquele teatro histórico também daquele período. E ela lança o livro ali, tem uma relação legal com o Brizola, e depois ela está presa, ela é a primeira presa política no DOPS em Porto Alegre, em 1965. Que emblemático, não é? E que flutuação estranha, mas, ao mesmo tempo, típica, do lugar de um intelectual naquela época. Sobretudo quando a gente pensa, como é o caso dela, desde a época do Getúlio, das distintas épocas do Getúlio. As pessoas que, daqui a pouco, estavam em um cargo público, como intelectuais reconhecidas, e daqui a pouco estavam presas. Pelo mesmíssimo Estado, pelo mesmíssimo aparato. Ela viveu um pouco, um pouco não, viveu totalmente isso. Tem algo que tu dizes que é muito revelador e um pouco chocante ao mesmo tempo. Que com a tua militância acadêmica, na educação, na pesquisa, enfim, na comunicação de uma maneira geral, tu dizes, eu não vi jamais falarem o nome dela em 30 anos de atuação. E é verdade isso, e também agora a repercussão ou a recepção que o livro tem tido, as pessoas sempre começam com essa frase, como eu nunca ouvi falar em Jurema. Pessoas também, que circulam, o próprio Mário Magalhães, que escreveu o livro do Marighella, a biografia, encontrou lá nos arquivos do DOPS o nome dela, mas não deu importância a ela. E dizia como é que nós nunca ouvimos falar. Eu acho que é um fenômeno muito do nosso tempo, que as mulheres, mesmo tendo sido muito importantes, escreviam livros, nós temos um conjunto de mulheres em condições desse tipo, e que com a morte delas, tem uma expressão que eu acho muito pertinente. As mulheres, quando morriam, junto com o seu corpo, era enterrada a sua biografia. É forte isso. E depois, como são os homens que escreveram a história, era meio que natural que as mulheres ficassem de fora, começassem a ficar de fora. Então, a Jurema é única, porque é a que eu conheço, mas junto com ela é um conjunto de mulheres numa situação semelhante. E eu acho que se a gente fala em espírito do tempo, o nosso de agora é justamente esse de tirar do silenciamento, tirar do apagamento, tirar deste lugar para dar visibilidade a elas. Porque são principalmente elas, as mulheres, que aconteceu esse fenômeno. Sem dúvida. Está aí uma grande chave dessa pergunta. Por que eu não a conhecia? Gostando do que eu gosto, fazendo o que eu faço. Cada uma dessas pessoas que te faz essa pergunta. E aí tem duas coisas paralelas, e que se trançam, que a gente está, como tu dizes, numa época de resgatar essas figuras femininas, e ao mesmo tempo de apontar o dedo para os grandes patriarcais, para os grandes machistas, para os grandes machismos. Isso, claro que tem que correr de forma simultânea, porque uma coisa tem muitíssimo a ver com a outra. E aí tem uma curiosidade fantástica com ela. Porque ela é praticamente uma reveladora do Neruda para o Brasil. Ela tem uma frase dolorosa para quem usa o que eu uso aqui no peito e no cantos, com essa ideia de americanismo. Ela fala neste vasto Brasil de vastíssima ignorância latino-americana. Algo mais ou menos nessa ordem. Ou ignorância sobre a América Latina. E ela é alguém que joga luz no Neruda, mas que sofre tremendamente, nas mãos, inclusive, no contato pessoal com o Neruda. Como é que é isso? Pois ela é a primeira entrevista do Neruda para o Brasil, é para o jornal Diretrizes, que era do Samuel Weiner, em 1945. Como ela queria, eu acho, ter essa função de viajar, ela consegue, como embaixador chileno, uma possibilidade de ir ao Chile. Ela consegue, com o Getúlio, ser dispensada, ter uma licença-prêmio, e fica muitos meses no Chile. Ela quer fazer uma espécie de... Ela leva os livros do Vinícius de Moraes, ela leva os nossos poetas e quer trazer os de lá. Claro que o principal é o Pablo Neruda. Então, em 1945, ela faz uma grande entrevista sobre o Neruda e traz alguns exemplares do livro dele, o principal, naquela época, que é o Sem Poemas 20... Ah, não sei. Eu teria que olhar para me lembrar exatamente... Aquele longo título. Exato. Aquele longo título dos livros que ela traz, imediatamente, é muito bem recebido aqui. Depois, o Neruda passa a vir ao Brasil muitas vezes. Ele está, por exemplo, no lançamento da campanha do Getúlio, Prestes e Neruda, no estádio do Pacaembu, fazendo um grande discurso, e ele declama um poema em homenagem ao Prestes, inclusive, o Neruda. Tudo isso está muito bem documentado, etc. Ele é o grande amigo do Jorge Amado. Então, ele vem muitas vezes ao Brasil. E a Jurema se dizia uma espécie de secretária dele. Ele comia as feijoadas dela, ela traduzia, ajudava ele a traduzir, aquela coisa do espanhol para o português, que ele se atrapalhava. Por que vocês dizem segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, eu não consigo me localizar nisso? Cadê a feira? Cadê a feira? E, em 1964, quando ela vai para o exílio, sai do Brasil com medo das consequências do golpe, porque o livro dela sobre a China é um dos livros perseguidos realmente. Os livros dela são, inclusive, destes que estão lá no conjunto de livros que são proibidos, são incinerados, desaparecem. E ela tem muito medo disso e foge. Talvez nem precisasse ter fugido. E o Neruda, como conhece ela, chama-a para trabalhar com ele como secretária. Ele está organizando a festa dele de 60 anos, candidatar-se ao Prêmio Nobel. E ela tem uma profunda decepção com ele como pessoa. Tanto que ela diz, o poeta e o macho não se sintetizam em um mesmo humano. E eu acho que agora, isso que você diz, Demetrio, de um período em que a visibilidade de uns traz à tona comportamentos do outro. E o outro são os homens. Eu tenho muita dificuldade em fazer essa discussão, porque a gente teria que saber trabalhar, inclusive, conceitualmente, a obra e o autor da obra. Porque tem coisas que são datadas. O galanteio, ele é datado. Naquela época, não vai se considerar assim. Agora, no caso do Neruda, tem um fator que eu acho que ultrapassa essa lógica até onde nós vamos acusar alguém, um homem, de um comportamento e, com isso, avaliar a sua obra. É uma discussão difícil. E é uma responsabilidade terrível, porque a gente está lidando com uma coisa mais delicada, que é o limite entre essas coisas. Então, digamos que o Neruda fosse um galante a dor, creio que sim, e um sedutor, um homem sedutor, tivesse esse papel. Mas, ao mesmo tempo, ele é um cara que, daqui a pouco, narra nas suas próprias memórias algo que você pode ler com toda clareza como um estupro, como uma violência sexual. E isso, durante muito tempo, ninguém comentou como se fosse algo importante. Até porque era uma pessoa extremamente vulnerável pela sua condição social e de trabalho, de que ele fala no seu confesso que vivi. E a coragem de alguém que está ali no dia a dia com ele, de apontar esse tipo de funcionamento. E quando ela conta, por exemplo, que ela foi tratada de uma forma tão precária, trabalhando na casa dele, lá em Isla Negra, tão turística e linda, que até subnutrida ela ficou. É assustador. Eu acho que as feministas chilenas, há uns anos já, elas vêm fazendo essa discussão e apresentando as questões do Neruda, porque, inclusive, havia uma proposta de que o aeroporto do Chile, de Santiago, se chamasse Pablo Neruda. E aí é que começou essa história. Por que vamos? Se é porque ele recebeu o prêmio Nobel, nós temos a Gabriela Mistral, que também é... Sem dúvida. E antes. Grandes. Então, eu acho que tem uma questão do Neruda que esta me põe o limite, além dessa descrição do estupro que ele mesmo, então, conta e meio que naturaliza. Afinal, era uma mulher linda que estava ali disponível e ele ali, homem, leva para a cama. Mas eu acho que o comportamento dele com a filha é o que a mim me dá como um limite. Ele tem uma filha, com a primeira mulher dele, que tem hidrocefalia e ele a abandona. E, de algum modo, acusa a mulher como sendo responsável. E é em pleno período da guerra. E ele faz... Abandona, enfim, a Espanha. E sabe que ela vai correr riscos. E ela volta para a Holanda. E nós temos dois livros hoje que contam essa história. Não são livros que eu tive acesso. Eles foram publicados no ano passado, na Holanda. E um deles tem em inglês, que conta a história desta menina, da Malva Marina, que é a filha do Neruda e que foi abandonada por ele. e que morre já com oito, nove anos. E a mulher, ex-mulher dele, nunca se queixou, nunca fez nada, mas ficou ali, junto do nazismo, se desenvolvendo na Europa. Ele não teve cuidado com essa filha. Ele se refere a essa criança, a filha dele, com uma palavra como monstro, ou coisa desse tipo. Horrorosa. Eu quero mostrar aqui a capa do livro, mostrar o livro sobre a Jurema, sobre a Jurema Finamur, que figura forte que ela tem. Que foto impressionante. A foto é linda. Vamos ver se o pessoal pega aqui. E queria te fazer um corte aqui, meio delirante. Vamos ver se tu aprova. Quando tu falas nela como uma tremenda cozinheira, eu estava pensando nessas feijoadas e em levar os livros do Vinícius, se ela seguiu a receita de feijoada da poesia do Vinícius. O Vinícius tem uma receita de feijoada em poesia, que não parece tão leve assim. Um pouco ela deve ter seguido. Eu fiquei pensando em coisas do tipo como água para chocolate. Aquela coisa, aquela maravilha culinária no cinema ali, falando sobre o México, sobre como é o México, como funciona o México, mágico, indígena, revolucionário, feminino, às vezes diferente do resto da América Latina. E tu conheces bem esse país. E tu estiveste lá numa época interessante. Tu tem uma vivência por lá. Fala um pouco disso. Eu morei no México durante quatro anos, mas lá nos anos 70, num período em que a América Latina praticamente estava no México. Porque o exílio, o governo mexicano recebia. E eu fiz um mestrado em ciência política, eu levei dois filhos pequenos, marido, filho, todos nós fomos juntos. E a gente teve grandes vivências lá, porque eu acho que sim, é verdade isso. O Brasil é muito afastado da América Latina. Por isso que é maravilhoso programas como o teu, que cantam a América Latina. Porque eu acho que o canto, de certo modo, é uma identidade latino-americana. É através do canto também que a América Latina se expressa. Eu acho que o México talvez menos até do que o Chile, por exemplo. O Cuba. Se a gente pensa no Pablo Rodrigues e o Silvio Milanês, eles cantaram Cuba. E no México, então, eu acho que, além de estudar, e tinha professores brasileiros exilados, muito bons professores, reconhecidos, admirados, Vânia Bambirra, Rui Mauro Marino, Severo Salles, Teutônio dos Santos. Tinha também uma... Eu tive uma vivência, que eu acho que foi o que me marcou mesmo, que é o feminismo latino-americano. Eu não sabia de feminismo até os anos 70 aqui. E não sabia de Frida Kahlo. Então, conhecer essa expressão cultural, porque o que a Frida pinta, o que o Diego Rivera, do que esses caras fizeram no México, é muito impressionante. É uma coisa que você não sabia, mas que não se sabia. Não se sabia. Fora de lá. Exato. Hoje a gente vê Frida Kahlo nas camisetas, como antes se falava do Che. Bom, não era assim. Não era, não. Não, eu acho que sim. Eu representava. Eu era uma jornalista que trabalhava na Folha da Manhã, no Caderno de Cultura. Fazia... Enfim, não era uma pessoa que não estivesse vinculada. Tinha estudado. E não sabia de nada disso. Então, mostra bem o nosso distanciamento. Porque os outros países da América Latina já sabiam mais do que nós, brasileiros. Mas eu acho que essa cultura indígena, desde a percepção da morte até a vivência muito integrada, eu sinto muita... Não sei se a palavra seria compaixão, tristeza, de ver como o México passa a ser conhecido hoje, no Brasil, ou mesmo no mundo. A questão das drogas, das cartéis, dessas coisas, que eu acho que é verdade. Mas ele passou quase como um estereótipo de que ele é só isso. E eu acho que o México tem, tanto culturalmente quanto politicamente, uma experiência muito importante da gente conhecer. Eu voltei algumas vezes, sempre com muita... E sempre digo que a última viagem que eu vou fazer para fora do Brasil será para o México, como uma despedida daquilo que me fez ser também o que eu sou. Claro que está na tua fibra, te construiu. Pois é, isso que tu estava... Eu queria dizer uma coisa, posso ainda, sobre a Jurema, que eu acho que expressa bem a questão da comida. Ela tem três livros sobre culinária. Porque quando ela volta e ela foi exonerada do serviço público, ela faz de tudo para sobreviver. Inclusive, escreve... Já era cozinheira de mão cheia. Já era uma super cozinheira. E ela tem um pudim de cachaça, que é muito bom. Esse eu já fiz, ofereço. Eu tenho dois livros dela e eu consegui. O outro já está desaparecido, até do Cebos. E o Drummond faz uma crônica para ela. Não uma crônica, na coluna dele, ele escreve sobre a feijoada da Jurema, que é muito maravilhoso. E a Raquel de Queiroz faz o prefácio de um dos livros dela. Então, ela circulava muito, politicamente, mas também como cozinheira. Olha só. Olha só. Que mistura interessante. Política, comunicação, enfim, militância e panela, cozinha. É muito legal. A gente está falando de várias formas. Quando você fala no lugar da mulher no México, quando a gente fala, é claro, da Jurema Finamur, a gente fala de várias formas sobre invisibilização e invisibilidade. e vamos seguir depois no nosso programa, falando sobre a visibilidade negra com o nosso outro convidado. Enfim, é um pouco o assunto que está dando volta aqui, como tem que ser e como sempre está. A gente identificar essas coisas. Então, eu quero cantar uma música para ti, falar-se nesse caráter indígena do México, que é superimportante na Revolução Mexicana também. É importante nesse patriarcado diferente que tem lá, porque a mulher tem outro lugar. Eu quero cantar algo que fala sobre a invisibilidade do indígena aqui, aqui na zona mais andina, digamos. Se chama A Maldição, ou se chama Mas a mim nunca jamais. Esse indígena diz, você pode brincar com as minhas coisas, vamos dizer que ele estivesse puxando as minhas orelhas aqui no programa. Você pode pendurar a bandeira Mapuche, ou a bandeira andina, no seu cenário, me reverenciar e me referenciar, mas você não vai me tocar, você não vai me ver, você não vai me encontrar. É a invisibilidade ao contrário, como uma resposta. Se chama Peramino Caramás, vou tocar para ti, para todo mundo, se você me dá licença. De loma em lomas de ir, e me viajar buscará. Ai, 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 ai O rastro das vicuñas, Só encontrarás Mas a mim nunca, jamais Mas a mim nunca, jamais Música Hasta mi choza reí Purita piedra no más Ai, 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 ai Hasta mi choza reí Purita piedra no más Ai, 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 ai Silencio de la alta cumbre Eso sólo encontrarás Pero a mim nunca, jamais Pero a mim nunca, jamais Música Música Alantigal azteí Y mi tumba buscarás Ai, 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 ai Alantigal azteí Y mi tumba buscarás Ai, 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 ai El viento zumba que zumba Eso sólo encontrarás Pero a mim nunca, jamais Pero a mim nunca, jamais Que triste, que triste, né? Porque a questão, realmente, eu acho, Demetrio, da representação Até então se representa o negro Se representa o indígena Se representa a mulher violentada Mas dar lugar e dar voz a eles A elas É diferente, né? Eu acho que é esse processo que a gente tá E o que ele canta é isso, né? Vocês não chegam a mim Sem dúvida Vocês falam de mim Mas não me chegam Mas isso também é Se tu me permites Se tu me permites E se tu concordares Também é o que tu fazes, né? Quando a gente fala numa pessoa que sofreu Tamanha violência No sentido da violência da invisibilização E o teu resgate Não é um resgate alegórico, né? O teu resgate é É o resgate daquela biografia enterrada com o corpo É Daquela alma enterrada com o corpo É Estou me referindo, claro Sim Ao teu livro, né? A personagem da Jurema Finamur E ao teu trabalho O teu trabalho, como eu disse Em tantas frentes Aqui nessa casa Todo mundo Com uma referência fortíssima a tua Em função da tua docência na comunicação Da tua produção Foi um papo que poderia durar Muitíssimas horas Foi um prazer enorme Eu te agradeço muitíssimo Eu que te agradeço Pra mim também foi muito legal Falar sobre isso E falar contigo E falar pensando através da música também Que é uma das coisas que a gente Também poderia falar Da América Latina Através da música E da música das mulheres Eu só pensando na Violeta Parra Na Mercedes Sosa Na Amparo Choa A gente teria um longo papo também Sem dúvida nenhuma Aqui a gente trocou umas figurinhas Logo quando nos encontramos Falando sobre algumas personagens incríveis Femininas do nosso Sul da Terra Bom, gente A gente vai para aquele nosso momento De cada domingo Vamos aproveitar o que a gente conversou aqui Essa personagem que nos foi apresentada E vamos cevar a palavra Estamos cansados de oportunistas Fantasiados de santos De vaidosos egocêntricos Com máscara de humanistas Eu era, indubitavelmente Uma felicíssima inocente do Leblon Inocente total De vida e morte Mas com tanta poesia louca De pedra Acabei Drumonianamente Nerudófila Mente capta Bom, gente A gente retorna E retorna em um dia Em que estamos falando Entre tantas outras coisas Mas estamos falando com tanta ênfase Com tanto interesse Na questão da visibilidade Da invisibilidade Da invisibilização De personagens Como foi o caso da Jurema Finamur Na nossa conversa Do primeiro eito do nosso programa Mas também de grupos De grupos que por razões políticas Por razões culturais Também sofrem esse processo E aqui cantamos algo que fala Da posição do indígena Nesse tipo de questão Falamos bastante sobre a situação da mulher E sobretudo da mulher Aqui no sul da terra Da mulher americana E agora Entre muitas outras coisas Que ele quiser falar Porque a casa é dele E o microfone é dele Nós vamos falar com alguém Que sabe muito Sobre a questão da visibilidade preta Da visibilidade negra Na sua militância artística Docente Enfim A gente tem o prazer de receber O Edu Pacheco Obrigado Pô, eu que agradeço Eu que estou feliz de estar aqui É uma honra Do espaço tão importante Para o Estado O teu trabalho é De uma referência para todos nós Que desejamos Que a cultura também seja um elemento De divertimento De paz, de alegria Mas de enfrentamento De resistência Agradeço por estar aqui contigo Legal Sem dúvida A emissora pública As emissoras públicas São um lugar Essencialmente Para tudo isso Que tu referiste Para os enfrentamentos E para colocar a luz Sobre o que eventualmente estiver Injustamente invisível Vou começar com uma palavra Porque eu gostei muito dela Eu gosto muito dessa loucura das palavras Afroentes Afroentes Pensem no rio caudaloso E nos seus afroentes Me conta dos afroentes Um pouquinho Então O afroentes É esse grupo formado por mim Pela Nina Fola Pelo Nilson Tocumbó Que escolheu a música Para fazer Essa discussão Sobre a presença negra no mundo Em especial aqui no sul E afroentes Pela fluência Mas também pelos entes Pela ancestralidade Então A nossa pesquisa artística Se volta a beber Do que já foi feito Pela nossa descendência Pela nossa ancestralidade E emprestar A nossa atualidade para isso Emprestar o nosso contemporâneo Junto Com as Américas Com as Áfricas Com as brasilidades E produzir Uma música de tambor Que deseja discutir o mundo Pelo olhar negro A gente poderia perguntar A gente se pergunta Quando está fazendo um trabalho como esse Onde colocar as ênfases Onde colocar os sublinhados Quando a gente quer que a pessoa Conte as suas coisas Mas a gente conduz aqui É uma dança A dois E eu penso Será que afroentes É uma questão central Para eu perguntar para o Edu Está tatuado no braço do cara ali Não sei se a câmera pega Mas está na pele dele Na pele preta Está tatuado ali Afroentes Sensacional Sensacional essa Interessante Porque sem dúvida Não tinha visto isso Estava vendo agora Enquanto falava contigo Mas eu acredito muito Em energia Em vibração E sensibilidade Veio da tua sensibilidade É não Certamente Como vibra Esse coro de tambor aí É assim que funciona A gente percute de várias formas E o ar Que vai Vai levando Onde tem que levar Esses entes Quando tu fala em entes Tu está falando Em ascendência Está falando em ancestralidade Como tu disseste Certamente Tu está falando também Em cosmovisão Na questão religiosa Na questão de visão de mundo De vida Isso está trançado Com as coisas Amefricanas Mas com as coisas africanas De uma maneira geral Seja na diáspora Seja lá Na África Como é que funciona isso No teu grupo No teu trabalho Na tua militância Importante Importante Traçar Que é uma escolha Para tentar pensar o mundo A gente vive A gente viveu A gente viveu Cresceu todos nós aqui A partir de um jeito de pensar Como se vive Ocidental Com todas as marcas Que produzem muitas violências Heteronormativas Brancocêntricas Misógenas A partir de um entendimento De religiosidade De espiritualidade De ciência De história De história E De alguns Muitos bons anos Muitas pessoas Têm tentado produzir Uma outra narrativa Sobre a vida Seja Seja ela Essa narrativa A partir da voz Dos africanos Mas a partir Dos Das pessoas Afrodiasporizadas Que trazem consigo No corpo Sem livro Sem registro Físico Para além Da sua corporeidade Modos de existência Esses modos De existência Algumas pessoas Podem chamar de tradição Que são esses modos Que experimentam caminhos Que não são os mesmos Produzidos Pela Idade Média Ocidental Não são os mesmos Produzidos Pelo mundo positivo Do século XIX Do século XX Que experimentam Outras maneiras De pensar O amor Outras maneiras De pensar O convívio social Outras maneiras De pensar A arte Outras maneiras De pensar Os enfrentamentos Às lutas Aos problemas E isso tudo É alimento É alimento E escolha É uma opção Poder ouvir outras vozes No caso dos afroentes A gente escolhe Ouvir com mais ênfase As vozes africanas E afrodiaspóricas De América E de Brasil Mas no sentido De preferência Porque a exclusão Não é um dos valores Que os africanos E os diasporicos Escolhem A exclusão É daqueles Que produzem A violência Então falo em ênfase Porque Nos remete À ancestralidade Nos remete À descendência Mas a gente Não está Não ouvindo Os outros lugares E isso tudo Compõe A nossa forma De querer fazer música E de querer Que a nossa música Produza Junto com a alegria Possibilidade De enfrentar Todas as violências Que têm sido comuns No dia a dia Sensacional Quando tu falas nisso Em caminhos Que não são os caminhos Da Idade Média Ou daquela Daquela cultura positiva Século XIX Século XVIII Eu penso também no seguinte A tal da Antiguidade Clássica Que tem tanta pesquisa boa Apontando o quanto bebeu No mundo africano O quanto foi buscar De filosofia De cultura No mundo africano E uma das coisas Quando tu me fala Sobre o papel Da música nisso Talvez eu já tenha Contado isso aqui E o pessoal vai me dizer Olha, vem o Demetro Com aquela história Um percussionista amigo Uma vez Argentino Visitando aqui Trabalhando aqui Em Porto Alegre Ele foi a um evento Na universidade E desse evento Participariam Mapuches Mapuches Ali está a bandeira Mapuche É atrás de ti Ao lado daquele poncho De salta Ele Foi lá Assistir os caras E era tudo relacionado A música Ele disse Depois eu vou fazer Um som com eles E eu disse para ele Provavelmente não vais Provavelmente não vais Porque eles não tocam Sem ser Em contexto Em contexto De contato com o cósmico Com o sagrado É claro que isso já não é Exatamente assim No caso dos africanos Da diáspora E talvez no caso Da África também não Mas isso é muito forte Toda a separação ocidental Que se fez Entre música E outras formas De compreensão Do mundo Do cosmos Da vida Essa música Não faz essa separação Essa música Está sempre Andando junto Com todo o resto Do discurso É assim Como é que tu Vês isso? Entendo E penso que seja assim Acho que seja assim No sentido De que determinados tipos De manifestação De expressividade Elas Vou chamar de compromisso Elas não têm um compromisso Da Da satisfação imediata Estética Elas têm um compromisso De mexer com as forças Do universo E aí é um outro caminho Tu contando isso Me lembra Em Nova Olhão Se eu não me engano Eles têm uma Os negros lá Têm uma manifestação Que é muito parecida Com a ideia De sair para a rua Tocar Cantar Só que eles fazem Isso Tem um nome Que eu não vou recordar agora E eles fazem isso Trajados de indígenas Percussão Canto Fazendo movimentar Essas energias As visíveis E as não visíveis Um dos responsáveis Foi convidado Para levar Essa manifestação Que tem uma potência Musical forte Para um festival de jazz Ele não quis Não Isso aqui é outra coisa Esse contrato não existe Não existe Não é bom ou ruim Ele não existe Então talvez um dos aprendizados Seja saber Quando é E quando não é Eu não tenho dúvida Que quando Uma roda de samba Tem muito tambor E acontece Produz energias Quando tem Um maracatu Tocando Quando tem Uma bateria De escola de samba Tocando Produz Mexe com o universo Mas a gente sabe Que essas forças São para esse lugar Tem outras Se a gente Exercitasse a sensibilidade De saber Não Essas aqui Convidam para outro Tipo de exercício Talvez sejam Dos aprendizados Assim que a gente Tenta fazer Com a africanidade Com a afrodiasporidade Dito isso Tão belo E tão importante O que que tu farias Tu vieste Com algumas coisas Para mostrar O que que tu farias Para mexer um pouquinho Com as forças Do universo Aqui nesta casa Nesta beira de fogo Então Eu começaria Tocando pandeiro Porque tem Uma particularidade O pandeiro O pandeiro Dos tambores Brasileiros Vou me arriscar A dizer Que é o único Que não é africano O pandeiro É um instrumento Do Oriente Médio Que se espalha Pelo mundo Esse pandeiro nosso Na literatura É pandeiro brasileiro Mas Os negros As negras E os negros Inventaram um jeito De tocar Que torna o pandeiro Uma das coisas Mais brasileiras Da brasilidade Então eu começaria Com o pandeiro Com um solinho singelo Assim Tentando fazer ele Cantar um pouco Vamos lá Por favor Do Oriente Médio Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Essa falta de atenção como aliado que olha o outro a partir de uma exoticidade e produz uma diferença negativa. E aí é preciso ter em conta sempre a questão política como algo fundamental. Uma palavrinha que passou a causar algum mal-estar em algumas áreas e não deveria ser assim, porque se se trata com esse exotismo, acho que está perfeito o que você disseste, uma manifestação polonesa do Rio Grande do Sul ou uma manifestação afro-gaúcha, a diferença é enorme. Não dá para dizer que é a mesma coisa, está vendo? Também trataram dessa mesma forma, colocando em uma vitrine à parte. Não, nada disso, porque aqui tem forças históricas, políticas em jogo que tornam isso muito diferente. E, principalmente, lembrar que essa diferença produz morte. uma roda de samba, um jogo de capoeira, um tambor batendo em um determinado lugar vai ser motivo de ação policial. Poloneses cantando não sei o quê, dançando outra coisa, vai ser exaltado como uma representação cultural europeia. Então, esse cuidado é necessário. Esse cuidado é necessário. Mais ou menos como um menino preto de periferia com um canivetinho no bolso vai sofrer forte repressão e a gente vê pessoas que andam com armas brancas enormes, afiadíssimas por uma questão de tradição local. O que você nos mostraria mais... Você trouxesse linguagens diferentes, instrumentos diferentes. O que a gente poderia ouvir agora? Então, eu trouxe o birimbau. A gente conhece ele, assim como, a partir de registro, tem uns 10 mil anos. Tem desenho rupestre de um arco com uma corda esticada sendo percutida. E aí vem para cá, para as Américas, vem para o Brasil em especial e vira um instrumento. ligado à capoeira, evidentemente, e imortalizado pelo mestre Naná Vasconcelos. Então, vamos lá. Se inscreva no canal 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 E a gente tem a felicidade dele ter nos acolhido Porque é fácil pensar Que um convidado é acolhido por quem o convida E não é assim, por sorte, não é só assim Muito importante o Canto do Canto do Canto do Sul da Terra O Abadiba, o Abadiba, o Abadiba, o Abadiba é um nome africano, então, muito obrigado por estar aqui contigo, por estar com vocês e parabéns, teu espaço é necessário Aliados, aliados, aliados O Abadiba, 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 o Abad Boa noite para quem é de boa noite Bom dia para quem é de bom dia A benção, meu papai, a benção Marco Lele é o rei da valentia Bom dia para quem é de boa noite